Oi! Bem? Isso aqui já é pra enrolar, pra passar o tempo. Não, se bem que esse perfume aqui, eu tava cavucando, cavucando o quarto, e eu acabei encontrando isso daqui. E eu não me lembro de jeito nenhum de ter sentido isso aqui na minha vida. Não me lembro. Peraí que a câmera tá suja, né? Peraí se a gente consegue limpar em tempo real. Ou vai sujar mais, né? Por que ficou com uma outra tonalidade, né? Eu não tô gostando desse S21 Ultra, não. Agora voltou. É esquisito, é muita configuração, é coisa de gente moderna. Vocês repararam? Eu vou começar a fazer vídeo em 8K com ele. Agora eu vou postar. Sabe que o YouTube vai ficar feliz, vai me dar um bilhão de inscritos? Ó, eu não me lembro disso aqui não, hein? Montar-lhe Leather Patchouli? Mas que inferno é esse, cara? Mas o que que é isso, cara? Hã? Leather Patchouli? Cara, não lembro não, hein? Vamos lá. Aê, rapaz! Aê, 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 aê! Eita! Eita! Ah, já senti, já senti. Ah, não, 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 não. Ó. Quando tem esse cheiro de couro pesado e forte, tem gente que ama. Eu não gosto. Eu não gosto. Não, 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 não. É couro forte. É tipo o couro da, da colônia Leather, da Água de Parma. Não gosto desse cheiro animálico de couro. Não, não, não. Não, 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 não. Não tem nada a ver com o... O de Leather, lá. É a O de Leather ou é Leather? Acho que é a O de Leather, lá. Não, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Vou deixar a O de Leather pra vocês. Ô, meu. Tá tão sujo tudo isso aqui, que aqui pode ter tudo que é sujo. Pode ter tabaco, pode ter UD, pode ter tudo que é sujeira aqui. Vetiver, patioli. Talvez açafrão? É... Couro com açafrão? Peguei. Pode ser. Não sei. O nome Leather é Patioli. Então, com certeza, tem Patioli, né? A não ser, acho que... Qual que é o Montari que fala que tem UD e não tem? UD Gritty? É esse? Eu não sinto... Tem uns quatro da Montari que chama UD alguma coisa que eu não sinto a UD, não. Tá muito sujo isso aqui, não. Então, tem açafrão, tem couro esfumaçado, tem, sei lá, incenso, tem patioli, tem sei lá o que mais, cara. Sei lá, ládano também. Aquele resinadinho, aquele meio couro de ládano. De ládano ou do outro lado, não? Ó! O cara tá com uma mobilete, XR50, era isso? Ou uma monareta? Lembro que o velocímetro da monareta marcava 80, da mobilete 60. E a gente ficava tentando segurar ela na praia, assim, o que ela se vê lá, 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 e a gente segurava lá no banco. Não dava pra segurar, não, cara. A gente era criança, tudo bem, a gente é 10 anos, 8, mas não dava. O minibugo e os papinhos dava lá pra segurar, pra segurar. Ela é 3,5 cavalos, eu acho, né? Aquele motor branco. Não que a cor é branca, mas... Vocês entenderam, né? Motor de pulpa. Cara, então é isso. É uma sujeira danada. Couro, eu tô sentindo couro aqui. Aqueles temperos sempre. Açafrão, talvez comigo, talvez pimenta, patioli junto. O que mais que eu falei, tabaco, pimenta, tudo, tudo. Não. O que eu tô sentindo que eu devo tempero aqui é açafrão. Pode ser que tenha mais tempero? Pode. Não manjo de tempero. Mas açafrão eu já tô acostumando. Agora, o couro é óbvio que tem. Aquele couro esfumaçado que eu não suporto. Nessa medida, essa sujeira deve ter uri, deve ter o que eu falei aí, pô. Patioli, né? Lerner, patioli. Eu não gosto. Vou secar só pra secar, tá? Ok, fellas. Passou 4 horas e 30 minutos em ponto, hein? 4 e 30. Isso aí. Eu sinto couro. Agora, tá? Durante aquele tempo que eu começou, que eu fiz a revisão, foi indo, foi abaixando algumas coisas. O que sobrou aqui agora é caminhão de lixo, é isso? É. Eu acho que o cheiro lá do caminhão tá melhor do que esse cheiro ali. Ainda tô brincando, também não é assim, não. Deu uma acalmada em tudo e ficou aqui couro e patioli realmente. É o que ficou. Lerner, patioli. É o que ficou. Pode ser que tenha alguma outra coisa de sujeira, tabaco, ulde. Pode ter. Só que eu não estou sentindo. Tabaco, ulde é o nome de uma outra pessoa, né? Não, ulde e tabaco. Tabaco, ulde é da Tom Ford, né? Pode ser. Que tenha também. Mas o que eu tô sentindo é que essas notas sujas, elas se camuflam. Elas se camuflam como um camaleão. Mas é realmente, é isso aí. É Lerner, patioli. A base mesmo vai ficar o couro e o patioli. Talvez 60 couro, 40 patioli? Hã? Hã? É o patioli. É o patioli. Não é o patioli fracionadinho, não. Tá. A secagem é legal até, mas eu não curto couro esse couro, não. Não curto, não. Pode ser que de repente... Eu lembro que eu gostei, um amigo meu tava usando algum couro pesado. Eu não sei o que que era, agora eu não vou esquecer. E era couro pesado. Depois eu fui passar, era esse tipo de couro. Só que tava bom. Tava bom. Então é meio que, sei lá, cara. Hoje ele vai ver, eu não tô gostando. Mas não. Eu não comprei de jeito nenhum. Tá bom? Longevidade e projeção. E roda médio também. E usem no outono e inverno. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau.